Tenho que ir buscar um povo para me sentar no chão. Vês como tu às vezes tens ideias brilhantes? Sim, mas está me a doer mais a cabeça porque eu pensei muito agora. E eu estou a tentar não pensar demasiado para não fazer mal a cabeça. Então, não sei bem. Mas enquanto tem bateria, posso ficar aqui deitado. Ai, meu Deus! Que des... que despeguei o que eu fiz. Oh, Bia. O que é? Enquanto nesta conversa toda, eu estive a passar níveis de Candy Crush. Desculpa. Ah, não tiveste-me a mentir. Eu estive a ver o vídeo e ia jogar. Não, tu já estavas a ver o vídeo, não, não. Ah, não, eu não te menti. Só não te contei tudo. Óbvio, desculpa. É que isto é tão viciante. É que ainda por cima eu tenho todos os boosters ilimitados. Ainda bem. Oh. Ah, o que é que diz? Por quê? Até saltava, mas não posso, porque dá-me a cabeça. Pode ter que fazer direita hoje. Já sei. Já sei. Eu vou dizer que vou dormir e não vou voltar a jogar Candy Crush. É, e amanhã não acordas. E depois de manhã te vais ver. Tá, e não acorda. Falta trabalho. Depois me pergunto, para justificação, vai estar a dizer. Por causa do namorado. Porque ele obrigou a ficar em casa. E eu não obriguei nada. Eu não obriguei nada. Eu não obriguei nada a fazer nada. Não obrigaste psicologicamente. Isso é jogo psicológico, sabes? Isso faz mal. À cabeça. À cabeça. É por isso que eu estou assim. Não, não. O que eu disse que eu ia fazer? Eu ia me sentar no chão. E eu ia tudo preocupar. Já não me lembro, viste? Não, buva. Oh, já nem sei o que é isso. Já não posso pensar muito. Ainda tenho 10%. Ainda posso ficar aqui. Oh, isso é o... É o... É o... O Pau Gi é bom. É, é o bom. Ih, que canhão que esta tem. Canhão. Parece... Parece... Aquelas coisas... De matar os titás. Uhum. Não, não. Para de olhar para o total imóvel e de jogar. Se eu sei que tu estás ainda a jogar, eu não sei o que é que te faço. Vou aí a casa e tiro tuas meias. Anda. Eu vou aí a tua casa e tiro tuas meias. Anda. Eu estou a jogar. Oh, não. Mas dá-me a cabeça que eu penso que sabe guiar. Eu não tenho capacidade para tal coisa. Mas tens. Oh. Não. Está a começar o jogo psicológico. Está bem. Estou sentindo bem. Eu vou te assustar sim. Foi rápido. Vai jogar só... Vai jogar a equipa. Por que? Não sei. Eu não sei. Uhum. Vamos lá. Los leones. Los leones. Ok. Ok. Michelle. Hello. Olá pessoal Depois tu vais olhar para ele e vais dizer Ah um gajo Ah outro gajo E depois Vem daí Estás bem hoje minha Não não é uma cabeça Não é preciso de ajuda E tu gozas comigo A jogar Candy Crush Agora o meu psicológico está muito em baixo Desculpa Ai então se eu te disser em que nível estou Ai não Já me está doendo a parte de trás da cabeça Já não é bem É a parte fora do crânio É o corcabeludo Ai o corcabeludo Ai a caspa Ai meu Deus Estou não me a sentir bem Qual é o número? Qual é o número? Que número? Que tu estás? No Candy Crush? Mas se achas que vai Sim mas se achas que vai magoar-me muito É melhor não dizer-te Então eu não te vou dizer Mas diz-te que eu estou curiosa Achas mesmo? Eu acho que sim mesmo Ai não acredito Estou com fome Estou com fome Não posso Eita Não 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 mas diz-me Eu quero saber Estou curiosa 269 Ai peraí Está-me a doer agora ao lado esquerdo Ai minha tendinita Não é tendinita Como é que é aquelas coisas dos ouvidos? Ou tit Ai eu vou ter o meu tit agora Que eu estou ouvindo Esse magoou os ouvidos Eu sei que eu não me quero queixar Mas eu gosto de trabalhar muito Não parece Ou seja eu trabalhei Ai eu Ah Mas eu não quero que tigas para Quero que chores comigo Não Hoje toda a gente me cria E eu não queria ninguém Dizias que não A uma Em Odissa A eles Não ouviram porque era psicológica Não ouviram porque era psicológica E depois E depois A vaca da minha A vaca da minha patroco E está-me encarregada Para chamar-me Quando ela precisasse Que eu tinha tempo de fazer tudo Então A Beatriz Esteve a estender no corte Esteve a cortar no corte Ao mesmo tempo Que a distribuía a obra na costura Marcava a obra na costura Separava a obra na costura Arrematava a obra na mesa Pronto Foi este Um dia Andar de um lado para o outro E agora Perdoe-se para mim Diz assim Bem tu dizes Beatriz Tu és tipo deus Estás em toda a parte És a omnipotente É que sou mesmo E depois E depois A minha patroca diz assim Ai Beatriz Tem tempo de Ajudar mais a Andreia E eu disse assim Não Eu tenho a obra para entregar Não vou estar a fazer tudo E depois Ela diz assim Então Então que vá a Claudia Estender Foi a Claudia Estender uma vez Estender? Esquece Estender Sim é Tem que se estender Coelhas para o corte Tipo pegar enrolos Boa é pesados Mas a tua mulher Já pode Estás a ver Sou uma pessoa É por isso Que as minhas costas Estão tipo Costas A 94 anos Com cara de 15 E a idade de 2 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E ela foi estender Com ela E depois Ela A senhora do corte Chamou-me E disse assim Óbvio Vem cá Anda tu Por favor E eu Não consigo dizer Que não né É Agora vou marbar um bocado Eu sei que estou boa em tudo Mas pô Também As pessoas Também tem que ter calma Vem cá Vem cá Eu bem tento dar o meu pior de mim Mas mesmo assim Elas gostam Imagina se eu desse o melhor Estava lixada E pronto E pronto Dá-me as pernas Os joelhos As costas As cabias Eu os vejo E pronto Não é isto A esperada do meu homem Vem migrar É As pernas Claro É ou não É verdade Sim Tem uma notícia triste Para ti E para mim Eu estive a ver os bilhetes com o meu pai E na sexta-feira está muito caro Por isso o meu pai só vai na terça ou na segunda Por um lado até bom Um Mais um Mais um Mas também para o É Mais Eu estou naqueles Naqueles dias do mês Por isso também Por um lado também Calhou assim É Conheço 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 Fica bom Próximo Só estás indo direto Não é fácil As pessoas não entendem Eu acho Mas pronto Continuando Esqueci É É Um É O que é que sai aquele filme de Harley Quinn? Não O Henrique, o Henrique quer muito ver Ele disse-me Tu queres motivar esse filme ou se não? As well, ele está dizendo sim Harley Quinn Não sei Não sei, estou a perguntar quando é que sai Estou a perguntar quando é que sai Estou a perguntar quando é que sai Desculpa Desculpa Esquece do medicina Ah Sai na próxima semana Ai, é sério Eu pensava que estava a se chocar Eu não sei Eu preciso te ajudar Quem precisa de compensação? Quem precisa de compensação? Que nacionalidade. Onde é Mar? Nomba Sof. O que é? As pessoas acham de que nacionalidade as questões? São... Hum? Nem sei. Eles falam inglês agora, não sei. Ah ok, não. Estava a pensar que era a polícia brasileira. Por que é que estás amizando? Estou me empancando muito, não sei porquê. Não sei nem porquê você está a transmitir. Come to me, come to me. Wait, wait, wait. Hey, Nomba, come to me. Come to me. Come to me. Give me your fortai, give me your fortai. Go to... bom tempo respira pelo nariz com força não estás a ouvir eu vou respirar pelo nariz não eu quero porque é quando tu estás a dar aqueles aqueles tiros assim essa feri onde você guarda não пойдem não guys let's go let's go 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 shots on you shots on you I see I see them 160 let's go let's go outside the zone fuck 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 oh no orange let's go take a vehicle man take a vehicle oh Eeeeh... Põe o tac-paste. Também os gajos da tua equipa são tão dores. Não gostei. Não gostaste? Vou dar dislike, pessoal. Vou barrar com eles. Vou barrar com eles. Vou, 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 vou. Tão você? Ah, eu vejo eles. 160. Eu sou. Aquela que tu gostas mais. Eu vou soltar o cabelo. Um parada sentar com o vento. A dor. Só brinda mais. E o que está parado? Um parada. Mas não chegaste a novo se for no chão. Porque a chuva não molhou. E sozinha nesta rua. Tempo para mim. Parou. Sabes cantar. Esquece. Parou. Diz. Já acabei. Ah, não diz. Porra. Diz. Não. Por favor. Não é lá. Se tiveste a tua oportunidade, tu continuaste? Não te digo. Ah, ah não. Sério. Quero dizer, tu passas não sei quantos níveis no Candy Crush e eu perdoo-te. E eu só por ter cantado um bocadinho. Tu já não diz o que tu ias dizer. Isso é injusto. Sabes? Mas e eu? É injusto. Acima de tudo é injusto. Mas eu não fiquei chateada por tudo contar-te. Não é difícil. Está bem. Está bem agora. Não estás com peso na consciência. Pois não. Então pronto. Não digas. Não digas. Também vais fazer alguma coisa que te vou dizer. Não digas. Não digas. Não digas. Não digas. Também não vou falar. Queres que eu diga mesmo? Se tu quiser. Eu disse que. Cantar. É preciso pensar. Ah. Pois é. As armas com este skin ficam superfecha. Quem tem Cifo? Eu tenho Ele disse quem é que tem C4 e eu disse que era eu que tinha E depois E depois E depois tu viste O arrebentar O arrebentamento 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 A Tchau, tchau. 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 Meu Deus, tenho 4%. Alaco. Tchau. 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 Como é que eu não o matei? Bem que eu não cheguei só para aqui realmente. O homem então. Não tem culpa. Eu sei testar as vezes aos outros mas também não exageremos. Foda-se, fiz tanto dano. Eu só matei 3. Calma. Calma. Sabe o que é? Estás a perder a prática? Estás a jogar com o TKD. Cadê-se? A água estava atrapada. Foda-se. 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 A água. Isso não é para morder. Não é... para morder. Quer ver o bicho por aqui dentro? O que é isso daqui? Psyst Ago, isso não é coisa Isto não é Não é Premúrdia Isto é O que é que está? Onde está? Percebeste? Ou não percebeste? Acho que não. Acho que ela não percebeu. Nem nunca vai perceber. É mesmo? Não! Já te disse que não! Não! É não! É não! Não! Parece a minha voz. 2, 1, 0 Era novo outra vez. Eu só escolhi um novo. Ah ok. Tudo bem. Tudo bem. Isso não é para morrer. Não é! Não é! Não é! Não é! Não é! Por dar tomala! Tens que ela acertar com o chinelo para ela aprender. Achas que eu bato em animal? Bater é educar! Não! Não! Bater nunca foi para educar. Bater é um ato de violência. Educar é falar. Tentar compreender o outro lado. E tu compreendes o lado? Claro! Compreendo! É uma tentação para os gatos e para os cães e assim. Tipo... Eles adoram coisas para morder. E então... O fato de eles quererem é uma tentação. E nós teres de falar com eles e dizer... Não é não! Eles acham que seja português. Então eles acham que seja português. Falem outra linguagem. Tipo, quando nós estivermos a batê-los neles, nós vamos falar, tipo, nós para educar os filhos, nós não vamos bater neles. Não? Não, nós vamos barrar com eles e explicar a eles que não é o mais concreto. E eles têm que perceber, senão é castigo. Em frente a mim, em frente a mim, em frente a mim. Ok. 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 Eles falam português. O que tu estás a perceber? Ah. O que é que eles disseram? Disseram. É isso aí? É isso aí. Vem me fav� dental. É isso aí. É isso aí. tiado. Pussy Asula Eu do que eu estava curando Cair Um não chegou a tanto de te vir por aqui E ele morreu? Eu sei Ai mas havia alguém aqui Que está com os estantes aves a ser Tivam os estantes Busque eu não vou lembrar Eu posso lembrar Is Dark Materials O que é isso? Não sabes o que é Is Dark Materials? Que é a vista séria e já te esqueces Ah Por nome em inglês ah Mas se disseste a primeira o nome em português Eu sabia mas eu já sei o que é Eu não sei qual o nome em português Um dos paralelos Ah Mas ainda não ouvi a música Porque eu sou o último A minha avó Como é que tu não consegue ouvir a minha avó todos os dias? Se ela for mesmo assim como dá na gravação Agora veja que eu sofro Já viste? Tá certo Tá certo Henrique tira aquele que a água tem na boca Dá-lhe um pedaço de papel Dá-lhe aquele pedaço de papel que tu jogou Não Não Ela vai comer papel Não Ela vai comer papel Não tem sido nenhuma folha Não tem sido nenhuma Ele vai comer O que é isso? O que é isso? Um capa? Eu vi primeiro Viste primeiro capa? Sim Vais me dizer qual é a tua magia? Sobrenatural Ou como tinha dito Raio x Otaque Isso é mesmo engraçado Eu acho que Eu acho que Fernando Rocha Ah meu Deus Fernando Rocha Fernando Rocha A sério Se eu fosse Se eu fosse comediante O senhor ficava Desempregado Mas pronto Não me achava Ele brilhado Talvez Jarnço Estou Outro Demanda Están Estou Estou Lanco Vamos lá. 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 Onde você está? O que? Onde você está? Eu estou em Portugal Eu estou tão longe Talvez você me venha Estudeude Onde vais eu e ser Estudeude Estudeude Atendimento É simpático, onde é que eu venho? Eu não percebi Eu não percebi Tem um inimigo aqui Eu vim Eu vou ver Ok, você está chegando Eu vou começar Eu vou ouvir Eu vou ficando Eu vou subir 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 Eu vou colocar o Discord para ver Eu vou colocar um vídeo O que é isso? O inimigo está lá Diga Eles estão aqui Vejo ele Vejo ele Vejo ele Vejo ele Como é? Onde está? Onde está? Onde está? Obrigado Talvez você me ajudar Eu vou tentar Vejo A Obrigado Sıfırda olması güzel O bende de Bende de oluyor diyeceğim bir şey Var da böyle donuyormuş gibi doluymuş gibi action Não, 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 não. eles ouvirem eles ouvirem essa casa provavelmente na rua na rua sim eu eu e não 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 você não mas você está concentrado Não Estou aqui 5 e ainda quero comer a única Ainda mais preciso Eu vou perder, ok? Enfim aqui E aí Ainda 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 Bayağı işe yaradı ya Sağol Bak tutar bir de um 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 we can rush we can rush it was low low hp um right behind me prone um 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 Obrigado. 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 Hey, play bad things. O que é? É que o Bettings O que é isto? Bettings Estás a dizer É que o Bettings É que o Bettings É que sim É a língua Só não pode ser nada O que é aquela arma? É um MP7 É um MP7 Não É P P P90 Acho que é Pequena Não é pequena É Eu gostei Eu gostaria Não dá para voltar atrás Não dá para voltar atrás A PM9 Acho que sim É É Essa Não presta Por que? Por que não? Não São mesmo machos que aranharam Pai Preciso COMO O O Do Que? Como é? Não suspiraste? Eu me suspirei? Parecia muito odiante Se calhar é só meter a boca no microfone... Naoam!! Para!! A minha cabeça... Não? Oi! Oi! Ah ok... Oi... Bia! Ah... Estás-me a ouvir? Se falaste há pouco eu não ouvi nada... Eu disse... Se... O que é? Estás a queixar da cabeça mas quando... Mas quando... Estás a perceber não... Estás a dizer... Arranja um manete decente... Foda-se... Não... Ai agora percebes... Eu não tenho culpa... Eu não tenho culpa... Eu não tenho culpa... Acho que é do microfone... É? Tens que me dar um novo... Tens que me avançar... Não... É... Sim... Foda-te... Se falaste... Eu disse... Agora estás... Não tenho deixado a cabeça mas quando ela vai cantar... Não te deixaste... Por que é que... Estás-me sempre a esfaquear Eu não te esfaqueei Bia Esfaquece Losing C Enemys have Bravo Securing A Marksman A secure Escavenger Escavenger Ai que sorte Que o recarregue sem crer O que é isso? Vamos lá! Ah? Losing A! Losing Bravo! Specialist bonus acceived. Friendly Predator Missile inbound. Son of a Black Widow. Son of a Black Widow! Like you! Ah noo! We were dead! Holy shit! O que é isso? O que é isso? Eu... Eu adoro jogar estes jogos O que é? O que é isso? Ah! Já disse Ai meu deus O que é que estou a fazer agora? Mamo-a! Jogos uns B Lá de você Lá de você Pou ação Eu perco Estou perdido Lá de você Você perdeu Járley Marksman Securing Charlie Starlinger 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 Starling 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 Não está me enganando! Estou morto! O inimigo está empolgada! Os elixirão estão de volta! Alô, 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 tu és uma bíblia? Eu queria ser assim, eu queria ser... Eu queria ser um triângulo no seu headset Tu... não ficaste? Fiquei Eu posso sentar-te-se Eu acho que eu sou amulada É É Descobringer 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 Securing Alpha Losing C Losing C A-Secure Assassin We've lost the lead Losing Alpha Descobringer Losing Alpha C-Secure Losing A Specialist Bonus Achieved We've taken the lead M... We've got that BOK M... J... I'm not selling a handheld M... inscobringer Losing... M... Men... Depois da... Counter-search ... Pestos Não Losing problem! Losing Charlie! Losing B! We lost Charlie! Heads up! Enemy UAV spotted! Maxlin! Losing Charlie! Losing Charlie! Losing Charlie! Losing Charlie! Losing Charlie! Alô? Nós somos triunfantes! Losing Charlie! I killed 37. E o que é que esta desfile tão pequeninha? Hum? Hã? Ah! Quanto dizer que morrestes? Ah! Doze! Doze! Meu Deus! Eu acho que bom! Com sensos! I've been thinking... I've been thinking... ... ... Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Não sei quem é isso Mas quem vai captar? Está melhor sim Ai sim, mas sim Parece muito direito Desculpa Não, 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 não Não tem um patrão Há o guarda Pô, tô ligado Que parola que é? Jesus, 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 Jesus. Charly secure Vámonos! เถ Songs UAV Online Friendly Predator Missile Inbound last minute A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL UAV ONLINE Friendly Predator Missile inbound A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Enemie tem Alpha Charly segura Secura bravo Brava, Secure Loosen B We've taken the lead We lost bravo A Serio, Puta Que Fede Secure Bravo Granata Secure Alpha Secure Alpha Secure an A Alpha Secure Stalker Hardline Enemy UAV spotted Security Assassin All positions locked down Hold your positions Let's take the lead Specialist boss achieved Losing Charly Our UAV is online We lost Z Play Play You turned I've already loaded I've loaded I've loaded I've loaded InflaIR I've loaded You play You play I've loaded You play Segura em C Segura em C Ferneheim, inbound Losing A Segura em C Segura em C Não sei Não sei Não Ei Já estamos radiando, mas estamos tão longe com a LNG que estão no site Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei O Brasil Você é bravo Enfim 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 Enemy UAV spotted. Take care of it Enfim 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 Queres que choque de Sniper desta vez? Oh não sei porque não sei se vai correr bem Não é que tu és bom sabes? Só que depois tu enervas quando não consegues Mas podes tentar Tentas e sabias que depois Vás de cima do bar e troca Mas joga Já o viste? Ah ok O que? O que? Aplausos Aplausos Segura B Segura B UAV Recons standing by I repeat, UAV securado, bravo. Ready to jam enemy UAV. UAV securado. We've taken the lead. I have to go. Okay, I'm going to go. You know what? I can't tell you. I'm going to go right here. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Watcher 6. Se inscreva no canal. 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 E... E...